Bom dia, Leste e Nordeste de Minas! Tchau, silêncio! Era na hora do churrasco, né? Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral. A partir de agora, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, sobe o som! Balanço Geral, com Nicomédia Felício. É! Oi, Leste e Nordeste! Vem, 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 vem! Não me abandone! Sexta-feira, 21 de outubro de 2022, um dia comum, como outro qualquer, né? Mas é sexta-feira. E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando aí a região do bairro Santa Rita. Santa Rita, o bairro que eu sempre digo, do tamanho de muitas cidades, e até maior. É, é. Vamos pôr, que não vai dar na pista do aeroporto lá, Jairão? É, ué. É o Santa Rita, o bairro querido. Temos uma audiência espetacular nesse bairro. Lá está Eliseu Eugênio, o mestre da guitarra e do violão. Lá está meu amigo Kimberly. Alô, Kimberly! É, tá também o... Alô, Cirlei! Tamo junto! Tem quem mais que mora no Santa Rita? Jairão? Jairão? É, tá achando o quê? Temos também imagens da nossa câmera da TV Leste instalada aqui no prédio da emissora, na Vila Rica, em perspectiva para Vila Bretas. Nuvem normal lá, né, Lamoniê? Mas o sol está rachando, fi. 34 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 30% e 98%. Ainda bem que é sexta-feira, que a garganta vai ficando baleada, né? Toma água, toma água! Nesta edição você vai ver, vamos repercutir, as operações policiais realizadas aqui na nossa região. Tá assim aqui no BG, ó. Morre uma das vítimas do grave acidente na BR-262, no trecho entre Manhoaçu e Reduto. No Vale do Mucuri, dois incêndios foram registrados em um só dia em Teoflotone. E as notícias não param por aí. Tem esporte no BG, vamos repercutir. O trabalho dos mineiros na Série A e na Série B. Tem entretenimento? Ah, tem cultura, tem música. E tem sua participação no WhatsApp 991 11 14 43. Tô esperando a sua mensagem aqui. Quero agradecer você, que nos prestigia pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no arroba TVLesteOF no Instagram, onde estão os bastidores. Tem uma chamadinha amanhã lá junto com a repórter Vivian. Coisas de bastidores é no Instagram. Tem o meu pessoal, arroba Nicomédi Feliz. Vamos juntos, vem comigo que tem informação no ar. Tchau.